Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jaxxport. O meu nome é António Gil Machado. Um salão imobiliário a celebrar o bom momento do mercado. O Salão Imobiliário Lisboa, SIL, foi um dos melhores que me recordo a demonstrar o bom momento do mercado com uma adesão importante de empresas e de profissionais. O importante barómetro a medir a temperatura do mercado, que avaliar por estes dias, está bem e recomenda-se. Registramos e fomos testemunhos do lançamento do novo portal imobiliário por iniciativa da APMIP, o CASA-S, do qual a Vida Imobiliária vai ser parceira desde a primeira hora, acompanhando assim a APMIP enquanto parceira institucional de referência da Vida Imobiliária. A convite do SIL tive o prazer de moderar um painel de promoção imobiliária sobre o novo regime de licenciamento. O consenso entre os promotores é claro sobre o potencial de simplificação do novo regime e o que muito se espera dele. Simplificar e limitar as situações em que é exigida a intervenção municipal de licenciamento. As reuniões de audição das entidades externas com consolidação das diversas posições e ouvi-los numa única audição. O esforço de harmonização dos regulamentos municipais são, no bom sentido, sinais importantes. A expectativa é muita quanto à aprovação do regime, que vem assim a representar uma simplificação efetiva do procedimento de licenciamentos. Na mesma medida em que a reforma do licenciamento é aplaudida, o pacote à habitação continua a ter uma crítica generalizada num debate onde estiveram presentes os autarcas de Lisboa, Porto, Matosinhos, Louros, Santarém e Seixal. Não deixou o debate margem para dúvidas, a crítica varreu todas as intervenções. O pacote à habitação merece, assim, uma crítica generalizada, por não respeitar os limites de competência das autarquias, desde logo. Quer no alojamento local, como nas políticas de apoio ao arrendamento, ou no tão, já mal dito, condicionamento de rendas e de arrendamento reforçado. Os autarcas pedem mais respeito pelas suas competências e, assim, a crítica foi generalizada. Um bom salão de imobiliário de Lisboa, em que saudámos a equipa AIP Fil, que foi responsável pela organização. Este foi o Minuto Imobiliário, sempre que apoio em Jacksport.